Uma sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia marcou os 13 anos de criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres A governadora em exercício, a desembargadora Cíntia Rezende participou da cerimônia e assinou um termo de cooperação técnica com a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste Baiano para a implantação de mais de 40 salas, elas à frente, no interior do Estado Essas salas vão ser o primeiro passo, eu acredito para que essas mulheres do interior possam ser acolhidas possam ser preservadas dos seus direitos e a partir daí, expandindo essa cultura de que a mulher merece todo o nosso respeito As salas elas à frente oferecem acolhimento para mulheres vítimas de violência feito por uma equipe multidisciplinar Se ela for vítima de violência, vai encaminhar para todo o sistema de segurança para o que ela precisa, todo o atendimento Se ela for uma mulher que está ali, que não deixa de ser uma violência a questão da vulnerabilidade social, que é passando alguma necessidade precisa encaminhar em algum aspecto Essa rede também vai estar conectada com essa sala Durante sessão solene, também foi assinado um termo de cooperação técnica com a Assembleia Legislativa para a elaboração de programas e projetos que fortaleçam as políticas para as mulheres na Casa do Poder Legislativo A Assembleia Legislativa da Bahia, uma das primeiras no Brasil a criar a Procuradoria da Mulher aqui na Casa que tem feito um grande trabalho então me sinto feliz em estar contribuindo também para o avanço nessas políticas públicas para as mulheres Obrigado por assistir!